Aí, estamos na ferradurinha, o Ezequiel já agarrou a linha, o Ezequiel está só arrumando material, caramba, o sol, o sol, o sol, o sol está quase entrando lá no morro, o reflexo da água, beleza, ó, ferradurinha, aí, o Ezequiel já agarrou aí, a Maria da Toca levou para a coisa aí, não, a Maria da Toca, Maria da Toca, a Maria da Toca, para não dizer que ela não está aí, ela daí, vamos soltar ela, vamos? Espera aí, a gente está tirando umzinho aí, vamos ver o que vai sair aí, a Ezequiel pegou um aí, aí, olha aí, olha aí, olha aí, só nas puxadas, vamos ver, carapé, vai, aí, bonita, carapé, vai, olha ela aí, olha aí, olha aí, a Ezequiel está vendo carapé, vai, reflexo do sol e tudo aí, que beleza, essa, essa é bonita, aí, 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 beleza, isso aí, isso aí, isso aí, Ezequiel está na tirada ali também, olha lá, linda, 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 show de bola ela, show de bola, isso aí, é, cocorocazinha, saiu uma cocoroca, aí, pegou uma pescaria aí na cocoroca, aí, ele está só andando para lá, para cá e falando que só ele que pega carapé, olha aí, olha lá, convencido ele, rapaz, olha lá, saiu uma cocoroca, aí, 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 tem que tirar, rapaz, todo peixe que sair, nem que a gente solte ele, mas tem que tirar a foto dele, tem que filmar o bichinho, o bichinho, só porque é pequeno não pode filmar, que é isso, aí, mais uma cocoroca, mais uma, só que graúda, bem graúda essa, aí, o pessoal da pescaria está só nas cocorocas, só jogar e pegar, ó, beleza, aí, grande, essa é grande, valeu, mais uma, ó, está dono, isso aí, vamos para mais, aí, mais uma, aí, mais uma grandona, cada uma maior do que a outra, a Leti está só nas arrumações ali, na boia, eu estou aqui na cocoroca, está graúda, aí, ó, beleza, beleza, ó, show de bola, isso aí, mais uma pibetão da pescaria, aí, beleza mesmo, vamos para mais, vamos para mais. Marimbá, 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 Marimbá só, olha, ó, Breakupelo, barra, só com o bicho lá, aí, 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 aí! Isso daí! Marimbá, é, Marimbá? É, Marimbá. Marimbá, tu ai, é, ah, ah, ei,SHI! E aí, que beijão! 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 Beijão, beijão! Um beijão aí! A gente pegou um beijão! É um parque! Ó! Beijão, isso aí! Show de voa! Mais uma cocoroca! 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 A conta aí! A espada não encostou! De como até agora nada! Nem espada! A maré seca! Jogando linha de fundas! Pegando a cocoroca! Isso aí! Vamos para mais uma! Rei das cocoroca! Rei das cocoroca! Não tem outra espada! Está saindo só cocoroca! Aí! Beleza! Aí! Mais uma! Mais uma! Mais uma para a conta! Enquanto a espada não encosta! Já vai encostar! Enquanto não encosta espada e olho de cão! Vamos pegando a cocoroca! Bonita! Bonita! Isso aí! Isso aí! É um vermelhinho para a conta aí! Vai no vermelho! E aí! Olha! Isso aí! Mais uma! A vento está atrapalhando! Aí! Vermelhão! Isso aí! Saiu mais uma! Tá bom! A espada não encosta! Encosta vermelha! Beleza! Show! Mais uma! Mais uma! Mais uma para a conta! Isso é diferente!